É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Tu ligou pra mim já era tarde Mas quando eu lembro dessa tua vibe Eu pensei em brazar contigo a noite E te fazer viajar todos os lugares sem sair daqui Sem sair daqui cê pode viajar Sem sair daqui cê vai querer voltar Sem querer você me fez querer ficar DJ no Carpite E você sabe se não demora Que eu tu quero é que eu te ver Vai confiando agora Eu acho que é só eu que você Não sabe as paradas que acontecem aqui dentro Eu vou botar na base pra bater esse sentimento Baby vem comigo Te garanto que aqui é seu perigo Eu vejo você bem mais que só um amigo Só me diz quando Baby se não demora Que eu tu quero é que eu te ver Vai confiando agora Eu acho que é só eu que você Não sabe as paradas que acontecem aqui dentro Eu vou botar na base pra bater esse sentimento Baby vem comigo Te garanto que aqui é seu perigo Eu vejo você bem mais que só um amigo Só me diz quando vai ser nós dois